Olá, meus amigos, minhas amigas do canal Alternativos Bahia News e do Marcos Bahia Oficial. E aí, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam na graça e na paz. Bom, pessoal, estou passando aqui no nosso canal a título de informação, como sempre eu faço, tendo qualquer novidade, vocês sabem que chega aqui no nosso canal. E por falar em novidade, olha só, finalmente acaba de sair novas atualizações para vários modelos que vocês tanto têm cobrado aqui no nosso canal. Até que, enfim, a marca resolveu lançar atualizações para eles. Eu vou mostrar agora os respectivos modelos e vou deixar o link no comentário abaixo, caso vocês tenham esses modelos, tratar de baixar e atualizar. Só que antes, não esqueça de deixar o seu gostei ou não gostei. Deixa o seu like, clica no gostei, caso ainda não é inscrito, tem um botãozinho de inscrever em preto abaixo, é só vocês se inscreverem, ativar o sininho para receber novos vídeos e compartilhar esse vídeo com mais pessoas. Como sempre, no oferecimento da loja parceira Bahia Eletro, que é entrega garantida para todo o Brasil. A Bahia Eletro, essa semana, está com uma super promoção. Todos esses aparelhos, na promoção, entrem em contato com um desses WhatsApp e façam a sua compra. Além dos alternativos, a Bahia Eletro tem vários aparelhos da Nova Parabólica, ou seja, do Sati HD Regional. Bahia Eletro é entrega garantida para todo o Brasil. Agora a gente vai conferir quais foram esses modelos que receberam novas atualizações no dia de hoje, dia 25 de agosto. Confira lá. Olha só, finalmente eu estou falando da Duosat, ela acaba de lançar novas atualizações para todos esses modelos. Primeiro eu começo com o Prod S, né? Ele recebeu nova atualização de melhorias na conectividade, saiu para o Prod HD, o Limited, saiu para esse modelo também com melhorias na conectividade, tá? Além desse modelo, também recebeu atualização o Duosat Vortec, esse aparelho que foi lançado recentemente na Duosat, na família Duosat, melhorias também na conectividade. O Troy HD recebeu atualização, atualização, vou deixar todas elas no comentário, saiu para o Max HD da família Duosat, o Duosat Max HD, recebeu atualização, saiu para o Trend S também recebeu atualização com a mesma finalidade, melhorias na conectividade, né? Saiu para o Joy S, esse modelo que vocês estão vendo, o Joy HD, esse branquinho também recebeu atualização da Duosat, e o Troy HD, o Legacy, esse aí que vocês estão vendo também, melhorias na conectividade do Long APIs, tá? Recebeu atualização no dia de hoje, dia 25. Saiu também atualização mais cedo para esse modelo aí da Duosat, com atualização da Prime Vise, a ProShare de melhorias, eu vou deixar no comentário. Valeu, tchau, tchau!